Fala aí galerinha, beleza? Nesse vídeo vou estar trazendo aí um tutorial sobre o emulador Mami Vou ensinar onde vocês estarem baixando, como tá instalando e fazendo aí uma configuração aí Já pra vocês poderem estar jogando aí os seus jogos no emulador, tá? O emulador não é assim ó, difícil de mexer, mas tem seus probleminhas como todo emulador, tá? Então vamos lá, o que acontece? Pra que os jogos rodem no Mami, você precisa ter as BIOS, tá? Chamadas de Rumsets, tá? Cada jogo tem uma BIOS, determinada BIOS Então tipo assim, um determinado jogo roda com alguns drives, algumas BIOS de Neo Geo Então você tem que ter aquelas BIOS instaladas, senão o jogo não vai abrir Ele vai dar um erro, tá? Dizendo que você não tem aquela BIOS Esse aqui, tá? Deixa eu aumentar aqui O erro seria tipo esse aqui, por exemplo, você foi executar aqui né, o game Você clicou pra abrir o game, ele vai dar esse erro aqui ó Que tão faltando esses arquivos Neo Geo, tá? Aí aqui é o nome desse arquivo E de qual BIOS ele é, Neo Geo Tá ok? Então a solução é achar essa BIOS, achar esse arquivo e jogar ele na raiz aonde tão os seus jogos, tá? E as outras BIOS Essa é a solução pra resolver esse erro aqui, tá? Não é que a sua run tá corrompida, não é que a sua run tá nada não É que tá faltando um arquivo pra que aquele game seja executado Erro, mas pra você que tá tendo esse erro e já usa o emulador A solução é essa, tá? Baixar essa determinada BIOS, tá ok? Então, vamos lá Primeira coisa, a gente vai tá baixando aí o MAMI, correto? Então, deixa eu abrir aqui Vamos lá A gente vai botar aqui na pesquisa MAMI, tá? Cadê? MAMI.org, tá? Esse aqui é o site oficial do emulador Você vai vir aqui na aba de downloads, tá? Beleza? E vai colocar aqui LaTeste Release Tá? E vai baixar a versão mais atualizada Você vai vir aqui e vai baixar a versão mais atualizada que é essa Baixou ela? Beleza Você já baixou ela Vou botar aqui pra baixar aqui de novo Só pra poder mostrar pra vocês Deixa eu baixar ela aqui rapidinho A internet tá meio ruimzinha hoje Vamos lá Vamos baixar Pra mostrar pra vocês como que vocês vão proceder Então, nós já baixamos aqui o emulador em si, tá? Aqui, tá vendo? Já tem até dois aqui Vou pegar esse aqui Vou recortar ele, tá? Aí eu vou vir aqui no meu disco local D E eu vou criar uma pasta aqui com o nome Mami Tá? Vou botar aqui, ó Opa Nova pasta Vou botar aqui, ó Mami Tá? Vou botar assim desse jeito Não, vou botar tudo maiúsculo Não tem problema Mami Beleza? Criei a pastinha Vou colocar aqui dentro Vem aqui e colo ele Já tomo com uma parte aqui Deixa eu botar aqui de novo Então a gente já baixou o emulador, correto? Você vai vir aqui e vai clicar sobre ele E ele já vai te dar o diretório onde você colocou Você botou no seu disco D Disco D Mami Mami E ele vai criar os arquivos aqui dentro desse Mami Então você bota aqui pra extrair Tá? Ele vai extrair todos os arquivos aqui dentro Beleza? Show de bola Então a gente vai fazer o seguinte Eu vou tá dividindo a tela pra que vocês possam ver o procedimento Tá? Esse aqui Show de bola E aqui arquivos Tá? Então O que a gente vai precisar pra rodar ele aqui? Eu vou tá disponibilizando pra vocês Alguns cheats Tá? Que estão aqui Esses cheats Eles são o que? Truques É... Trapaças dentro do jogo Tipo assim Você pode botar sangue limitado Vida limitada Entre outras coisas Várias coisas Várias coisas Então se você quiser E achar que deve Você utilize Tá? Eu vou explicar durante o vídeo Como que utiliza Então Eu vou tá disponibilizando A gente vai vir aqui Vai copiar ou recortar E vai colar aqui na raiz do nosso emulador Tá? Isso é um passo Então nosso emulador já tá formulado aqui Já Tá formulado E Nós também já botamos nossos cheats Nossos truquezinhos Tá? E agora Tá? E dentro dessa pasta estão nossos arquivos Tá? Então o que eu vou fazer? Vou pegar esses arquivos aqui Vou botar ctrl a Tá? Depois ctrl c Que é de copiar Tá? Ctrl a Depois ctrl c Tá? Ctrl a Ctrl c Ok? E aí Eu vou colar esses arquivos Aqui Aqui são todos os jogos E todas as bios Atualizadas Pra última versão do mano Aí você vai vir aqui E vai colar eles Dentro dessa pasta aqui Runs Tá? Dentro da pasta Runs Tá? Aqui ó Dentro da pasta Runs Vocês vão vir aqui E vão colar Vão jogar Esses arquivos Todos aqui pra dentro Tá? Todos eles Vocês vão jogar aqui pra dentro Beleza? Eu vou no caso Eu vou recortar Porque já que tá no mesmo diretório Vai ser mais prático pra mim Vai ser mais rápido Tá? E eu venho aqui e colo Tá? Deve demorar um pouquinho Mesmo sendo Recortar e colar Né? Mas vai passar tudinho Tá vendo? São 51 gigas e pouquinho Quase 52 gigas Eu vou copiar e recortar Porque como tá no mesmo diretório É rápido Mas você vai ter que colar aí Beleza? Então Nós já estamos com o nosso emulador Já ensinei a baixar Já ensinei a Como instalar ele ali Como botar os sheets dentro dele Como botar bios e os jogos Agora a gente vai tá abrindo o nosso emulador E aprendendo a configurar ele Tá? A gente vai tá abrindo o nosso emulador E vamos tá aprendendo A tá configurando ele Tá ok? Beleza Então vamos abrir aí o emulador Vamos aqui em MAMI64 Que o MAMI é 64 bits Tá? Beleza? MAMI 64 bits E meu sistema operacional é 64 bits Vamos tá dando dois cliques E vamos tá abrindo o emulador Pra quem já utiliza o emulador Sabe que essa aqui é a interface dele aí Padrão Tá? E a gente vai tá começando a configurar ela aqui Tá? A gente vai tá vindo primeiramente aqui Vamos tá trocando a linguagem do emulador Que tá em inglês Vamos colocar em português Então a gente vai em Configure Options Depois vamos em Customize UI Tá? Depois a gente vai vir aqui Onde tá em inglês Linguais Onde tá em inglês E vamos escolher aí Português Brasil Né? Vamos achar aqui Português Brasil Vamos dar dois cliques Aí a gente vem aqui Return to Menu Dois cliques Tá? A gente salva essa alteração aqui A gente vem aqui em salvar E dá dois cliques também Ela vai salvar Depois que você vem em voltar Dá dois cliques Ele vai tipo dar um reset aí Rapidinho E vai tá Nosso emulador aí Todo em português O próximo passo É a gente fazer o que? Nós tirarmos daqui Algumas coisas Que não tem necessidade De tá aparecendo aqui Né? Por exemplo A gente pode tá tirando jogos Que não Não funcionam Não rodam no emulador É... Pra eles não estarem aparecendo aqui Nós podemos tá Tirando As BIOS Pra elas não ficarem juntas Aparecendo aqui também Tá? Então a gente vai tá configurando Isso tudo aqui Tá? Então a gente vai aqui Em filtro personalizado E a primeira opção aqui A gente vai colocar É deixar essa aqui Disponíveis mesmo Tá? A gente vai deixar aqui Em disponíveis Aí a gente vai adicionar Um outro filtro A gente vai dar dois cliques E nesse segundo filtro Tá? A gente vai tá colocando aqui Fuciona Tá? Deixa eu botar aqui Fuciona No terceiro filtro Tá? A gente vai tá colocando Aqui Sem BIOS Pra as BIOS Não estarem aparecendo junto No quarto filtro Tá? A gente vai tá colocando aqui PAI Porque aqui são os clones Que vai aparecer BIOS Vai aparecer jogo repetido Tipo assim Se tiver versão USA Versão Europeia Versão Japonesa E etc, 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 etc E tudo vai aparecer Então a gente vai tá colocando aqui Pra aparecer Só O jogo aí Normal Beleza? Vamos tá colocando aqui Dois cliques Vamos ver se tá pra gente Acrescentar mais alguma coisa Jogos de tela dividida Etc e tal Então a gente não precisa Mais colocar nada aqui não Aqui só isso mesmo Tá bom A gente pode voltar Tá? E pode tá removendo Esse último filtro aqui Remover o último Dá dois cliques Beleza? Essa configuração aqui A gente vem aqui Volta pro menu Tá? E aí a gente pode salvar A configuração da máquina Vamos vir aqui Salvar a configuração da máquina De novo Vamos dar um salve E voltar pro menu Tá? Opa, apertei outro lugar Voltar pro menu Automaticamente Ele já reduziu bastante aqui Como vocês podem ver Só tá aparecendo aqui Os que de fato Rodam aqui Tá ok? Só os que de fato Vão rodar Etc Então essa aí É a primeira parte Aí do vídeo Aí a primeira parte Da configuração Aqui do nosso emulador Então Agora a gente vai voltar Aqui em opções Tá galera? De configuração Vamos Vim aqui Em Configurar diretórios Aí aqui Vamos aqui Em runs Tá ok? Vamos aqui em runs Vamos clicar sobre ela E se você tiver Outro diretório Sem seu runs Outro diretório Que você também tenha Jogos para o Mami Você vai vir aqui Em adicionar diretório E vai achar Aqui Vai buscar O diretório Aqui do seu jogo Tá ligado? O meu aqui Tá no disco D Mas se você tivesse Algum no disco E Você vai clicar aqui No disco E Vai achar onde tem Você tem jogos aqui Vai clicar sobre ele E para selecionar Vou deixar em qualquer um aqui Vou deixar em Dolphin Aqui mesmo E vou selecionar Tab Tá? Opa Não fiz errado Desculpa Vem aqui Disco Disco E Dolphin Você clica sobre ele E aí sim Você aperta Tab Ele vai achar Aqui o seu diretório De jogo No meu caso Eu vou remover Tá? Vou dar dois cliques Aqui Vou remover Esse Só clicar sobre ele Duas vezes Vou remover Esse outro aqui Também Aqui que eu subi Duas vezes Beleza? Para adicionar Novos diretórios E depois a gente volta E dá um Esc Para voltar Também Agora nós vamos Estar configurando A parte De De vídeo Então Em vídeo Nós vamos Estar vindo aqui Clicando dois cliques Aqui eu aconselho Vocês deixarem Em automático Mesmo Aqui eu aconselho Vocês deixarem Em um Mesmo Que é a tela Principal Essas opções Eu aconselho Vocês deixarem Elas desligadas Porém Você pode Estar mexendo Que isso daqui São filtros Que você pode Estar usando No jogo São filtros Que se você achar Que deve Você pode Estar utilizando Dentro do jogo Tá? Ele vai deixar O jogo Mais bonito Ou com Um certo Serrilhado E tal Para você Isso aí De acordo Com o gosto Eu deixo assim Padrão Tá? Aqui Filtragem bilinear Também deixo ligado Para a escala Deixo um Modo janela Eu deixo desligado Tá? Modo janela Que senão Ele vai abrir Em modo janela Tá? Isso aqui É um launch Do emulador O launch Do emulador Eu deixei Para abrir É... Tela cheia Aqui é para manter A proporção Aqui é para inicializar É... Maximizado Né? No caso Ele vai iniciar Maximizado Os jogos Vão iniciar De forma De tela Cheia Sempre Entendeu? Se você desativar Isso aqui Vão... É... É... Abrir Em modo janela Aqui Essas aqui São taxas É V-Sync Né? Sincronização Vertical Eu costumo Deixar habilitado Tá? Tem gente Que deixa desabilitado Eu deixo Ambas habilitadas Mas tem jogo Que você vai ter Que desabilitar Para que ele Possa funcionar De forma correta Tá? Mas Por padrão Numa grande parte Você pode estar Deixando ligado E aí A gente vai estar Voltando para o menu Dando dois cliques A gente vem aqui E salva A nossa configuração Tá? Sempre é bom Salvar A configuração Então galera Agora aqui Em vídeo Opções de som Né? No caso Na verdade Opções de som A gente dá dois cliques Também E eu aconselho Vocês não mexerem em nada Deixa padrãozinho Tá? Que funciona muito bem A gente volta E vamos para Opções diversas Tá? Aqui em Opções diversas Tá? É Eu não mexo Em Basicamente Nada Tá? Eu deixo tudo padrão Eu só vou estar ativando Aqui Tá? A trapaça Porque como a gente Botou cheats Os jogos que tiverem A possibilidade De usar cheats De usar os truques E trapaças Vai aparecer um menuzinho A gente vai pressionar E vai aparecer um menuzinho Explicando a gente Como tá Né? Utilizando Se a gente quer habilitar Ou não Aquela trapaça Naquele jogo Aquele truque No jogo Tá? Aqui Tudo ligado Vai, vai, vai Bola Aqui Tá? Oitim Oitim Omitir A tela De seleção Da BIOS Tá? Tem essa opção De omitir A tela De seleção Da BIOS Omitir Partes E cardápio E etc E aqui É para esconder As máquinas Sem rum Tá? Para esconder As máquinas Sem rum Beleza? Então aqui Eu deixo tudo Padrãozinho Só mexo Nessa opção Aqui Essa opção De exibir mouse É isso Que vocês estão Vendo Para que o mouse Apareça Enquanto a gente Mexe aqui No emulador Tá ok? Fez essas aqui É só vir aqui Voltar Outra vez Vem aqui em salvar Tá ok? Dá dois cliques E também salva Ok? Beleza galera Então aqui dentro Aqui Tá? Da parte De configurações Gerais Tá? É A gente vai estar Mexendo aqui Nos controles O MAMI Por padrão Ele vem Os quatro primeiros Controles Pré configurados Controle 1 Né? Controle 2 Controle 3 E controle 4 Beleza? Mas se você for jogar Sozinho Os outros controles Não precisam estar habilitados Do 5 pra lá Já vem tudo desabilitado Mas até o 4 Vem habilitado Então a gente vai estar Fazendo aqui A configuração Tá? É bem chato Não é um é difícil Mas é bem chato Não se chateie Se você ficar aí Uns minutinhos Aí Até conseguir configurar Tá? Porque realmente É bem chatinho Você vai dar dois cliques Sobre o controle 1 E aqui ele já vai vir Pré configurado Com várias coisinhas Tá? Já Que a gente não vai estar Utilizando Então a gente vai estar Utilizando conforme Eu estou configurando Aqui pra vocês Tá? Você dê pausa E deixa igualzinho E o meu O meu é um control xbox 360 Então você já tira Padrão por aí Tá? Se o seu também For um control xbox 360 Você vai configurar Igualzinho Tá? Então aqui Na opção aqui Up Seria pra cima Ou pra frente Coisa do tipo Tá? Então a gente vai estar Clicando aqui Sobre ele Vai dar dois cliques E vai dar um ask Aí ele vai ficar Como se não tivesse Configuração nenhuma Como se não tivesse Nada A gente vai dar dois cliques De novo E vai estar Pressionando aqui O nosso analógico Pra cima Tá? Vai estar pressionando O nosso analógico Pra cima Depois a gente vai dar Dois cliques De novo E vai estar Pressionando O nosso Direcional Pra cima Tá? Assim ele fica Com a configuração De pra cima No caso Você vai utilizar O seu Analógico E o seu Direcional Entendeu? Aí as vezes O que que acontece Ele vê aqui Mas ele fica te dando Uma opção De você colocar mais Entendeu? É bem chato Por isso que eu falo Que é chato De configurar Ele fica te dando Uma opção De você botar mais Tá vendo? Como você tem a opção De querer colocar mais Aqui Entendeu? Mas você não quer isso Você só quer isso Aqui que a gente configurou Então você tem que voltar Dar um outro Esc Tá? E aí você vai lá Clicar de novo Sobre Nani E vai fazer o mesmo procedimento Analógico pra cima Aí você vem De novo E Direcional pra cima Até ele gravar Aqui em cima Ele tem que gravar Aqui em cima É bem chato Tá? Você vai perder Tranquilamente Aí uns minutinhos Aí Configurando Esta bagaça Tá? Até ele gravar Ali em cima Nem sempre Ele grava Aí você fica Aí numa luta Pra tá podendo Configurar Pra tá podendo Configurar ele Tá vendo? Foi Então é Às vezes é um pouquinho Demorado Tá? E você vai fazer isso Pra todos Deixando Deixando conforme Tá aqui Aqui Você pode deixar Todos em Nani Desmarcado Aí aqui são os botões Aqui é o X Aqui é o A Aqui é o B Aqui é o Y Aqui é o LB Aqui é o RB Aqui é o LT Aqui é o RT Do 9 Aqui do 9 Também Ao 16 Tá? Do 9 Ao 16 Você vai colocar Tudo Nani Aí no Start Aqui você vai colocar O seu Start Mesmo Pressionar o seu Start Também E aqui no Select O Select Do seu controle Daqui pra baixo Você não precisa mexer Em nada Daqui pra baixo Você não precisa mexer Em nada Tá ok? Você vai rolar Até o final Até o finalzinho Tá? Ó Até o final Vamos lá E vai sair Apertar em voltar E sair No controle 2 Você vai Já que você não vai usar Você vai clicar sobre ele E vai apertar Esc Só pra ficar o Nani Entendeu? Ó Vai clicar sobre o nome? Nani Clicar sobre o nome? Nani Clicar sobre o nome? Nani E você vai desconfigurando aqui Tá? Vai deixando tudo Nani Até a opção Que eu vou mostrar pra vocês Já que a gente não vai usar Pra não dar conflito Tá? Aqui você não vai usar Não precisa também Estar habilitado Tá? Até aqui Aí aqui você também Vai botar Nani Aqui também Vai botar Nani Beleza Entendeu? Feito isso Você já pode ir Até logo no finalzinho Também E voltar Aí você vai fazer A mesma coisa com 3 Tá? Vai botar tudo Nani aqui E vai fazer a mesma coisa Com 4 Tudo Nani Beleza? Do 5 pra lá Já vem padrão Tá vendo? Tudo Nani Vem tudo padrão Como Nani Aí a gente vai vir aqui Em outros controles E aqui no Play 1 A gente vai clicar sobre ele E vai apertar o nosso Start No Play 1 Start A gente vai botar o Start aqui E aqui em Coms Que são as fichas A gente vai clicar também Duas vezes E vai apertar o nosso Select Beleza? Aqui o meu não pegou Ele entendeu dois comandos Então eu vou apertar de novo Dois cliques Esc Que vai ficar Nani Dois cliques de novo E aperto o meu Select Ele apareceu a opção de novo Tá vendo? Como eu disse É bem chato Mas eu quis trazer isso aqui Pra vocês no tutorial Só que vocês vejam Que o negócio É irritante Beleza? Agora foi Então Com Zoom Select E Start Play 1 Start Vai até o final E volta Beleza? Terminando a parte Terminamos a parte De configuração do controle Tá ok? Agora nós vamos aqui Pra opções avançadas E aqui em opções avançadas A gente não precisa Tá mexendo em nada Além aqui Do mouse Vamos vir aqui Achar aqui a opção Escrito mouse E vamos estar habilitando ela Pra que Quando a gente vai jogar Algum game Que utilize mira Algum game Que utilize a opção De mirar A gente possa estar Utilizando o mouse No emulador A gente vem aqui Volta Lembrando Sempre que possível Estar salvando As configurações Agora nós vamos Estar aqui voltando E vamos estar Indo aqui em plugins Tá? Aqui em plugins Vamos habilitar A opção de cheat Tá? E vamos habilitar aqui No meu caso Eu gosto de habilitar O discord Presença no discord Tá? Pra que apareça Quando você estiver Jogando o mouse Apareça lá no seu discord Caso o seu discord Esteja aberto no pc Tá ok? E também vamos habilitar Aqui o High core Que seria A nossa pontuação Nos games Tá? Beleza Feito isso A gente volta Eu aconselho De sempre estar vindo Aqui em opções E estar salvando Essas configurações Que nós Executamos Então eu vou escolher Um jogo aqui Tá galera Pra mostrar pra vocês Algumas coisas Aqui dentro Do emulador Tá? Deixa eu ver se eu acho Um clássico Se bem que tudo aqui É clássico Verdade é Deixa eu ver Se eu acho Cadillac Dinossauro Cadillac Dinossauro Então o que eu vou Explicar aqui A vocês A gente vai estar Entrando aqui Tá? A gente vai estar Entrando aqui no game Vou estar dando Dois cliques sobre ele E ele vai abrir Tá? Agora ele respondeu Tá? Então O que que acontece Se o jogo Não tiver por acaso É... Ícone Imagem Tá? Nessa aba aqui Nessa aba aqui Ele não tiver imagem Você vai fazer o seguinte Você vai abrir o game Tá? Você vai abrir o game Dá um enter aqui Por exemplo Se você quiser deixar Com essa imagem aqui Você pode deixar Você vai fazer o que? Apertar F12 Ele vai tirar um print Quando você voltar O print já vai ter ficado aqui Tá? Ele vai ter ficado aqui Tá? Então agora Esse aqui vai ser o print Vai ser a sua imagem Pra esse jogo Pra você identificar Que esse jogo aqui É Cadillac Dinossauro Aí o caminho Aí o caminho Pra esses prints Aqui, né? Pra essas imagens Aqui dos jogos Ele fica aqui No seguinte diretório Aqui na raiz do emulador É em Snap E aqui o nome do jogo Aqui no caso Cadillac Dinossauro Fica como o Dino Você abre E a imagem vai estar aqui Tá? Então é isso Aí agora eu vou abrir De fato o jogo aqui Pra mostrar algumas Outras coisas Pra vocês, tá? No caso Pra colocar ficha A gente selecionou Lá na hora de configurar O Select Então é só você ir Aí Cada vez que você apertar Select Ele vai subir numa ficha Aí depois você aperta Start Pra entrar no jogo Eu vou escolher Esse personagem aqui mesmo Tá? O Jack, né? Se você apertar aqui No caso o A Ele acelera, tá? É... Dá essa corrida No tempo ali Quando tá nessas... Tipo o Cat Scene Tá? Beleza Socando Tal O A pula O A pula O X aqui no caso É o que dá os socos Tá ok? Os analógicos Estão naqueles que a gente configurou Tá ok? Aí agora o que eu vou fazer aqui? Deixa ele entrar aqui Aqui dentro Você dá pausa Por exemplo Pausa No teclado Você vai apertar P Pra dar pausa Aí Se você quiser que volte Só você apertar P de novo Tá? No meu caso Vou apertar P Pra dar pausa E vou apertar Tab Ele vai abrir aqui O menu Tá? O menu pro jogo Nesse menu pro jogo Você pode ir aqui Em entrada E configurar Um controle específico Pra esse jogo Tá? Um controle específico Pra esse jogo Você pode dar a entrada Só pra essa máquina Esse aqui é a configuração geral Na verdade Desculpa Entrando aqui Você vai fazer aquela configuração geral Que a gente já fez no início Aí se você entrar aqui Em entrada Esta máquina Esta máquina é o que? Esse jogo Tá? Aí você vai clicar aqui E você vai fazer uma configuração Específica Só pra esse jogo Tá? Só pra esse jogo Tá ok? Vai fazer uma configuração Pra esse jogo Entenderam? Beleza A gente volta Aqui Tem mais algumas coisas Que eu não vou me adentrar Mas aí você tem aqui A opção de trapaça Você clica sobre ela E aqui Você tem a opção De escolher Alguns tipos de trapaça Cada jogo vai habilitar Um tipo de trapaça Diferente Tá galera? Então tipo assim Se você tá querendo Tempo infinito Você vai clicar aqui Tempo infinito Se você quer Pô Sei lá Arma infinita Você vai clicar aqui Vai selecionar aqui Em cima E vai pegar a seta do teclado E vai botar Por outro lado Entendeu? Lá direito Lá de esquerda E aí você vai Tá habilitando Aqui o tipo de trapaça Entendeu? Que você quer utilizar Dentro do jogo Feito isso Você pode tá Voltando Tá? Vem aqui No final assim aqui Vai descendo até Reiniciar tudo Recarregar tudo Aí você recarrega tudo Pode recarregar tudo Aí as trapaças Foram recarregadas Tá ok? Entendeu? Aí ela se reseta Aí vamos dizer Ah quero Não Vou escolher Quero que deixe em online Aí você vai aqui E vai voltar O menu inicial Porque ela já tá habilitada Tá? Aí você já tá Automaticamente Voltar pra máquina Aí você aperta P de novo E volta E aí você Desse jeito Você já tá Com a arma É ilimitada Quando você pegar a arma Sua arma vai ficar ilimitada Entendeu? É assim que funciona Então galerinha O tutorial básico Aí pro Mami Aí a princípio É esse Tá? Não tem muito Muito segredo Tá? Pra essa configuração Do Mami Botei arma infinita Então tipo assim Eu vou ficar dando tiro Pro resto da vida aqui Tá trinta e poucos mil Olha lá Ela não vai parar nunca Eu posso atirar à vontade Troquei Só Mas se eu ficar Eu vou com ela Até o final Tá? Ó Vou sentar ali o dedo Todo mundo Então é isso galera Espero que tenham gostado Quem gostou Não esquece de deixar Aquele like esperto E eu fui